E aí galera do canal Diego Gabriel Gamer, Diego Gamer na área, fazer um vídeo bem rápido e bem objetivo pra vocês aí no canal Diego Gabriel Gamers, não esqueça de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, curtir, comentar os nossos vídeos, nossas lives Que isso ajuda o Diego Gamer bastante, bastante, bastante E bora lá com a notícia linda, maravilhosa que a Playstation está nos mandando para nós gamers Para nós fãs da família Playstation, para nós gamers que não temos o que fazer em casa com essa quarentena Que voltou de novo, que estava parecendo que estava se amenizando o Covid, estava parecendo que estava se amenizando E parece que voltou com mais força e a Playstation, nossa amiga, nossa parceira do Mundo dos Games Ela anunciou o que? Anunciou e já está disponível para vocês baixarem, se vocês quiserem, na PSN Nove jogos, nove jogos gratuitamente para vocês tendo PSN ou não tendo PSN, só pegar, baixar e ser feliz e é nóis galera, com esse vídeo aí Eu vou falar para vocês quais são os novos jogos que estão disponíveis para vocês Temos o Resgo, acho que é Resgo que fala, se estiver errado vocês me corrijam aí É um jogo bacana que está tendo aí Temos Abzu, acho que é Abzu que fala, se estiver falando errado, me desculpa que meu inglês é uma bosta Mas eu vou para o seu letrar, é A-B-Z-U, esse é o nome Esse jogo parece ser um pouco parecido com Subnautica E como eu falei de Subnautica, também está liberado Subnautica para vocês também Vocês que gostam de Subnautica, para mim é um dos melhores que tem na lista aí, é o Subnautica Galera, Moss é um jogo que também está liberado para VR, esse jogo é para VR Mas é um jogo top e é um dos melhores jogos de VR que eu já vi em todo uso dos tempos É um dos melhores Também temos o Astrobot, é um jogo do robôzinho, aqueles robôzinhos famosos da Playstation Sabe qual que é? Que até o Play 5 fez um jogo e colocou no Play 5 para vocês conhecerem o controle É desse robô, esse robôzinho aí E esse Astrobot é um jogo que foi feito para vocês conhecerem como é o VR Para vocês entenderem como é o sistema VR Entenderam? Temos T... Eu não sei pronunciar, não sei falar, mas vou soletrar T-W-I-T-N-E-S-S Esse é o nome do jogo, é T-W-I-S, acho que é isso que fala o nome do jogo Se estiver errado, vocês me corrijam aí, e é isso aí E o outro jogo que está também aqui na PSN que foi liberado é Paper Best Um jogo da hora também, Paper Best Um jogo bom, 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 bom Galera, esse aqui é um jogo indie, não conhecia E eu me interessei e eu acho que vou dar chance para ele Vou baixar e vou jogar, vou dar uma chance para ele Gons... Gjian... Gjian, acho que é isso que fala Gjian, se eu estiver errado, me corrijam aí Subnautica, já comentei para vocês aí, todo mundo conhece E temos Tumper Tumper Outro jogo bom, bom, bom para vocês aí E esses são os nove jogos que a PSN junto com a Playstation Liberou para todos nós gamers jogar nessa quarentena Vocês ficam falando Eu não tenho nada a jogar, eu não tenho o que fazer Essa quarentena está me matando, que não sei o que, que aquilo outro É só vocês irem na PSN e jogar Baixar e jogar Todo mundo lembra que na primeira Na primeira horda de coronavírus A Playstation fez uma coisa dessa Liberou alguns jogos E agora de novo estão liberando E o nome da promoção, que eu esqueci de falar para vocês A promoção é Playoff Rose Promoção, fique em casa E é isso aí galera, não esqueça de se inscrever no canal Curtir, comentar e compartilhar E é isso aí galera, o vídeo de hoje E até a próxima